De segunda a sábado às 12 horas, Surubim Meio Dia, o telejornal do município de Surubim e região. Reprise às 6 da manhã e 6 da noite, Surubim Meio Dia, aqui na tela da TV Sandegi, a televisão de Surubim. Surubim Meio Dia, oferecimento. Prefeitura de Casinhas, nossa maior obra é cuidar das pessoas.